Salve, salve rapaziadinha! Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Mandraquinho. Rapaziada, hoje a gente tá aqui no Shopping de... Shopping Ericanduva. Tá aí o Projeto, Zé Pequeno, National, Badá. Todo mundo em peso, família Mandraka em peso. Já trombão, Alívia ali, ó. Alívia que vai gravar com a gente. O povo da 2448 tá tudo lá dentro. Marcha pras gravação, vai tá mostrando tudo pra vocês. A gente vai comer, se a gente vai brincar. E é isso. Logo no começo, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de educação pra não perder nenhum vídeo. E marcha. Vamos trabalhar com o like. Fui. Olha quem tá com nós, Lídia. Dá um salve pro canal. Oi, gente. Os meninos aí, ó. 2448. Tudo bem? Tiago. Projeto. Zé Pequeno. O que tá acontecendo, Tiago? O que tá acontecendo aí? Olha lá, mostra lá. Japinha. Dá um salve pro canal aqui, gente. Tchau, gente. Vai, vai, olha lá, vai, olha lá. Vai, vai. Pra ver você! Ah, você tá no caso aí, meu beijão. Tá gostando de ver você, pra andar no choque. Tá falando, tá falando. Tá. Aê! Vai lá, Luca, junto. Tá começando a lotar pra tirar foto com o Thiago, hein? É os D, né, vida? Eita, que eu vi esse abraço. Você terminou com ela, Lucas? Tá de mal? Ih, já era. Já era, já era. Mãe, você sabe quem é ele? Não, quem é? É aquele pra já. Ah, é ele que... É esse que você tava imitando ontem. Manda ele fazer aí pra me filmar. Hein? Thiago, manda ele fazer que eu tô filmando. Calma. Eu tô filmando. O que que foi? O que foi? O que foi pra ela tá aí? Não, a outra. Deus, com a gente, então, precisamos gravar. É isso aí. Ô tio, você grava pra mim também? Gravo. Tá gravando, tá gravando Vai lá, Thiago Peraí que ele vai tirar foto Vai lá, Thiago Vai lá, Thiago Agora ele vai me ensinar a fazer o passinho do ombinho Vai lá, Alê 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 Vai lá, Lucas Vai lá, Lucas Ai, mano Não, saindo um pouquinho, mano Tá com a... A Líbia tirando foto Foi só tirando foto Vai, vai lá, vai lá Então olha pra prender Vocês podem ficar de frente pra câmera? Tiago, lê Tem esse Japinha ensinando como que é a dancinha, hein? Pega a visão Vai lá, Líbia Vai aprender a dançar A música é do Japinha Vai aprender a dançar Filho, vem aqui, Lucas Lucas Sim, do Tiago e do Leandro Tira foto, filho Ó, você vai tirar foto Eu tô gravando Tira foto, eu tô gravando Vocês vão aparecer no canal Tá bom Aprende, Ana, eles vão ensinar a fazer um ombro Tiago, esse Nali vai fazer um ombro Ela não sabe Qual, o outro? Projeto, tira foto Tira foto Ai, ele consegue? Como que é aquela dancinha, Tiago? Que o Leandro faz assim de você Como que é? Vai lá, Lê Vai lá, Lê Essa é a chave Canta Vai, dança aí Não, agora faz direitinho Vai, vai É, vai, coloca a música aí, Lila Eu vou filmar, põe aí Coloca aí, Líbia Vai lá, Lucas Você sabe, ombrinho Você tá com vergonha, filho Você sabe, ombrinho Onde foi? Ai, meu braço agora Tá voando Tá voando Tiago, olha lá, Tiago Tiago, fala pra ele fazer aquela dancinha Que você dança lá Vai em casa A tropa vai tomar conta do espelho É os mandra que chegou Tomou conta do shopping Só dá alívio de princesinha Dancinha O Japinha quer tirar foto O Japinha Cadê, gente? Tá mais, vem, mais, vem Tá mais, vem, mais, vem Nossa Vamos responder Que a gente falou Eu também Quem tiver que somar Que a gente tava aqui Vamos também Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Eu vou me esconder Bem esconder Obrigada Vindo pra passar Na frente da câmera Eu vou me esconder Eu vou me esconder Gente, tem uma música que o Thiago fez Tem uma música que o Thiago fez com o Xangai aí Se deve vocês fazerem a dancinha junto com ele aí pro canal Thiago, finaliza o canal Tchau Tchau Tchau